O julgamento dos três acusados fez a sala do júri ficar cheia. O caso está no Fórum de Rosário, município localizado a 75 quilômetros de São Luís. Os réus chegaram escoltados pelos agentes penitenciários. Antônio Coelho Machado, o Antônio Baixinho, Cleferson de Jesus Machado e José Anserra Rego estavam sendo acusados pelas mortes de Roberto da Luz, de 11 anos de idade, e Erisvan da Silva Costa, de 12 anos. As vítimas foram assassinadas com tiros de espingarda e cortes de arma branca, e depois enterradas em uma cova rasa. Outros dois jovens também foram atacados. Euler, à época com 15 anos de idade, foi atingido com um tiro na boca, mas conseguiu sobreviver. Assim como Romário de Jesus, que apresentava marcas de bala em uma das pernas e cortes de arma branca em outras partes do corpo. Os dois foram encontrados por moradores da região de Campo de Peris, levados para o Hospital Socorrão 2, em estado grave. As quatro vítimas eram moradoras da Vila Samara, zona rural de São Luís. De acordo com um dos acusados, o Antônio Baixinho, eles vinham de lá de São Luís somente para roubar animais de criação da propriedade dele. Tanto que o episódio todo aconteceu aqui, às margens da BR-135, em Campo de Peris. Este homem é pai de um dos sobreviventes e de uma das crianças assassinadas. Criança que tem feito muita falta no convívio familiar. Nós esperamos que hoje dê tudo certo. A juíza me prometeu que hoje dava certo e nós esperamos que sim. Porque a nossa preocupação é que a justiça seja feita, né? Pelos cidadãos que fizeram barbaridade com meus filhos. Então hoje é o dia de nós sairmos com a cabeça mais tranquila. Entendendo? Do que aconteceu. A promotora que está acompanhando o caso disse que o Ministério Público vai pedir a coordenação de todos os acusados. Realmente o que a gente busca hoje é uma punição exemplar para que sirva mesmo de reflexão. Para que as pessoas comecem a pensar melhor sobre suas ações, sobre essa questão de fazer justiça com as próprias mãos, entendeu? Então o julgamento de hoje a gente espera uma resposta realmente à altura.